Se você está passando por grandes lutas Coração cansado pensa em desistir Se as tuas provações estão crescendo Tenha fé em mim, sou eu o teu sustento Se o inimigo tem tentado por barreiras diante de ti Sou o Deus onipotente e as muralhas vão cair Entrega a tua vida em minhas mãos Sou eu que sou do teu coração O importante é você crer que eu estou aqui pra te ajudar Eu quero te fazer mais feliz Realizar os teus ideais Quando precisar de mim é só aclamar Se ainda não encontrou uma saída Pra angústia que aumenta cada dia Se a solidão invade o teu viver Basta creio em mim, sou eu o teu bem-querer Se o inimigo tem lutado pra fazer você desistir Sou o teu Deus onipotente e sou pronta a te ouvir Entrega a tua vida em mim, sou eu o teu coração O importante é você cair O importante é você crer que eu estou aqui pra te ajudar Eu quero te fazer mais feliz Realizar os teus ideais Quando precisar de mim é só aclamar Ah, 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 ah Entrega a tua vida em minhas mãos Entrega a tua vida em minhas mãos Sou eu que sou do teu coração O importante é você crer que eu estou aqui Pra te ajudar Eu quero te fazer mais feliz Realizar os teus ideais Quando precisar de mim é só aclamar É só aclamar O importante é você crer que eu estou aqui É só aclamar